O Senhor mostrou-me principados e potestades que já estão na terra neste momento com uma missão de destruir a obra de Deus. Homens de Deus, crentes, cristãos e igrejas. São muitas essas potestades e principais. Não são demônios, são principados e potestades. Quando eu olhei para eles, o Senhor me mostrou que eram espíritos de morte e trabalhavam ligados a certos na terra presentes hoje. Responsáveis pelas mortes, mortes, mortes. Até mortes de crentes. De várias formas. Eu vi muita gente a orar, a orar. Mesmo alguns que eu orava, parecia que não prevalecia o mesmo orando. O Senhor me disse, tu és a esperança para esta geração que te deu uma graça especial. Give you a special grace para salvar a humanidade. O Senhor me disse uma coisa que eu tinha que fazer naquela visão. Eu vi o arcanjo Miguel. Ele zembanhou as suas padres e destruiu um a um de todos os principados e potestades. Completamente. Eu vim para dizer aos irmãos que do nosso lado, do lado da igreja, do lado do povo de Deus, foi liberado presentemente, começando de hoje em diante, um nível novo.